Olá, pessoal do meu canal! Eu estava sumida, né? Hoje eu vim gravar para vocês o que eu vou fazer no meu cabelo. O que eu decidi fazer? Eu vou descolorir, né? Tá vendo? Cresceu bastante. Descolorei a raiz. Vou usar esse aqui, ó. Esse mais... Deixa eu ver se dá para vocês verem. Esse daqui, ó. 40. Isso é para a raiz, tá? Descolorei primeiro, deixar de... Deve ficar o tom meio amarelado, né? Sempre quando você descolore, fica um tom meio amarelado. Depois eu vou passar tinta. Essa tinta aqui que eu nunca usei, ó. Eu sempre uso o da Color Perfect, mas eu vou usar desse que eu não achei. Tá em falta. Com a exagerada 20, porque eu já estou colocando 40 aqui e aqui já está claro. Não precisa exagerar, né? Vou cortar meu cabelo. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. Ó. Não sei se dá para ver. Ó. Dá uma erguilinha aqui, ó. Tá longo. Tá longo. Aqui está um pouco repicado na frente, né? Parece que está curto, mas ela está longa. Ó. Dá um... Ó, um braço. Tá vendo? Depois a gente vai medir, ó. E ainda eu pego aqui, tá vendo? Um braço, praticamente. E... Eu vou tentar cortar sozinha. Vamos ver se eu vou conseguir. É... Eu vou cortar... Aquela... Aquele de bico, sabe? É... Ai, como é que é o nome? Eu sempre esqueço. É long... É... Bob... Long Bob, sei lá. Ixi! E daí? Long Bob ou Bob Long? E... Daí eu vou amarrar aqui atrás. Daí vocês vão ver. Eu vou gravando as etapas aí pra vocês verem. Eu... Eu vou cortar algumas partes porque é cansativo... É... Passar tudo isso pra vocês assistirem. Mas vocês vão ver a etapa por a etapa, tá bom? É... Se inscreva no meu canal e dá um curtir, gente. Ajuda o canal a crescer. Não cheguei nem mil inscritos ainda. É... Isso desanima. Mas eu não gosto de gravar vídeo. Então grava por diversão mesmo. Tá bom? Mas o que vier é lucro, né? Dá um curtir aí. Se inscreva no canal. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Beijinho. Agora vamos continuar. Agora... O que eu vou fazer? Eu vou amarrar o cabelo. Orelha, orelha. E vou começar a parte de trás. Primeiro. Aqui também. Terminei de... Tá vendo? Descolori. Agora é esperar o tempo certo. Aí. Já descolori. Já lavei o cabelo e ficou assim, ó. Tá vendo? Raiz. Agora aqui vai vir... Vou vir pintar com esse aqui. E esse. E depois... Tá batendo reflexo, hein? Não sei se vocês conseguem ver, ó. Camaleão. Vamos lá. Vamos começar. Vamos lá. 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 Pintei, gente Agora eu vou esperar Acho que uma meia hora Eu devia ter esperado Descolorir mais Tá vendo aqui, ó Mas vamos ver o que vai dar Veremos Ó, depois de pintado Ficou assim, ó Eu não pintei até o final porque eu vou passar pink Então não precisa Ficou meio escura a raiz Mas eu prefiro que fique escuro do que Cai o cabelo, né Quanto mais claro, mais borrachado pode ficar E é perigoso Então eu prefiro dar um erro Assim de amarelo, né Do que ficar o cabelo Muito frágil e ter perigo De cair E é isso Agora eu vou passar O camaleão Esse é o Botorrosa É, máscara pigmentante Pigmentante Tá escrito, ó Botorrosa Eu coloquei um pouquinho aqui de creme, ó Agora eu vou colocar Vista neon Vamos ver Ai, meu Deus Ó Vou pôr um pouquinho mais Meu Deus Fica bem rosa, hein Hum, é cheiroso É mais cheiroso Que a outra marca que eu usei Hum, cheirinho de chiclete Cheira, Bia Cheira Pedi pra minha filha cheirar Nossa Não tem cheiro de chiclete Eu também tá misturada com a máscara, né Então pode ser que seja da máscara Não sei Mas não tem de cheiro de chiclete A máscara Eu acho que é da Ai, é mesmo É do camaleão mesmo Então vamos lá É, uma dica Pra quem quer bem forte Passa eles É, sozinho, né Sozinho E o cabelo seco Daí pega Que é uma beleza Tanto faz a marca Ai, meu Deus É agora, hein É um rosa diferente Do outro lá Que eu comprei Esse aqui Eu acho que eu vou colocar A franja Mais pro alto Mas eu vou fazer assim Tá vendo, ó Dá uma esfumada Ó Olha que bonito Ai, meu Deus Deixa eu já pegar assim Acho que é mais fácil, gente Senão fica até amanhã aqui E o cabelo tá molhado Deve ter secado mais um pouquinho Mãe, até a próxima vez eu passo mais Vamos lá Ó Eu gostaria de ter secado um pouco, gente Agora já foi Hum, meu Deus Eu tô pegando tudo aqui ainda nem Que eu tô com coisa de roupa de dano e velha Pensando nisso mesmo Só uma roupa velha, hein Ó Eu achei menos pigmentada Falando que era mais pigmentada Do que a outra Mas eu tô achando É menos pigmentada Porque a outra eu usei E eu via na hora assim Ficava bem pinkão mesmo Talvez seja porque é boto rosa, né Não é pink Deve ser isso Puxar pra cima Não vai ser aquelas coisas, gente Vamos ver Nossa, achei que ficou muito rosinha, claro Eu gosto também, mas Eu achei que ia ficar mais forte Tá comendo doce Tá comendo doce Tá comendo doce Tá A moça falou que era um rosa nenhum Ah, não tô achando Sei lá Não tô achando Né um e você, Bia Né um Ah, mas tá bonito, né Fazer assim pra dar uma esfumada Vamos ficar com a metação Né um Ai, tô feio, né Qualquer coisa nas pontas Eu passo aquele sozinho Pincão O lugar mais claro Pega melhor Né Não tô louca não pra gente Tô mostrando pra minha filha Minha filha E ainda vou cortar o cabelo Ai, senhor Veremos, hein Vocês vão ver junto comigo Ai, meu Deus Vai cantar loucuras Mas eu não tô fazendo Porque é quarentena não Eu já faço, tá Eu faço já Essa loucura faz tempo Desde Portugal Quando eu fui morar lá Cabelereiro é caro Até pra lavar Eles cobram, sabe Agora aqui no Brasil É normal isso, né Mas No meu tempo Eu ia no cabelereiro Você pagava Corte Saia de lá Linda, maravilhosa, né Agora não Eu moro a toda parte E lá eles não avisam Entendeu Porque Como já é normal Pra eles Você vai fazer um Um corte Eles falam assim Ah, você quer colocar Não sei o que No seu cabelo Mas eles não falam assim Ai, viu Você quer colocar Não sei o que No seu cabelo E vai ser tanto Não Eles falam Ah, você quer usar Tão coisa Você quer usar Tão coisa Daí eles vão anotando O que foi usado E o que foi feito E depois Vem o resultado final Pra você pagar Então fica esperto Quem Brasileiro que tá morando Aí Vai no cabelereiro Não é a mesma coisa Que aqui no Brasil Não Eu fui no salão Que era português Vixi Saí de lá Ainda bem que eu tinha dinheiro Senão tava ferrada Eu não lembro o valor exato Mas Ficou acima Do que eu ia pagar Ai Porque eu usei tal coisa Você falou que podia Ah, tá Mas é que no meu país Não é assim não Mas tá bom Bom saber É uma dica Que eu dou pra vocês Se eu for no salão De Portugal Eles vão perguntando Pra você Ai, pode usar tal coisa Mas tem que falar Perguntar Viu Vai ser cobrado Quanto vai custar Porque Eles não sabem Se tem dinheiro Não, né Lá As pessoas Não só vão aqui Ai, os ricos Ainda super bem arrumados Não sei o que lá Lá você vê As pessoas A unidade normais Assim, sabe Não Não tão Super arrumado Pra dizer Que é rico Tem dinheiro Eles não são Consumista Igual aqui Ai Ai celular novo Vou trocar Não Eles trocam Só se precisa E eu acabei Perdendo esse hábito Eu só troco Quando preciso Mesmo Eu Após o meu sério Não precisava Trocar o celular Mas meu marido Me deu um Mas se dependesse de mim Não comprava não Ele estava precisando Mas eu não Falei Não Você precisa Mas eu não tô precisando Ah não Vou comprar um Igual também Você merece Pronto Então Tá bom Ó Pintando o cabelo Dando dicas Pra você De Portugal Gente Eu acho que ficou Né Ó Ai que esfumado Que não fica aquela parte Sabe gente Que fica horrível Mas eu acho que eu tenho Que subir mais um pouquinho Deixa eu subir Peraí Aí Se não Fica muito No baixinho Lá Ih Eu vou cortar o cabelo Né Gente Achei que aqui Quase nem pegou Puta agora Hein Ai Ai Esse eu vou deixar pouco tempo Uns 20 minutinhos Ou até menos Agora Eu vou pegar direto Assim ó Ai Eu não sei se eu coloco Na ponta Porque eu vou cortar Né gente Não vou pôr não Vou deixar pra outra vez Que eu cortar Porque eu vou perder Daí Entendeu Eu quero pôr na ponta Só Já lavei o cabelo Gente Ficou assim ó Molhado Vocês vão ver se Porque eu vou cortar também Assim ó Não corte nenhum Tá vendo Já já eu corto E mostro pra vocês Como ficar Tá bom E ficou Assim E aí O que vocês acharam Vê aí Comenta aí Embaixo Se eu Tenho que fazer um curso de cabeleireiro Se eu me dou bem na área Comenta aí Pode também xingar Não tem problema não Fala assim Você não serve não Pra isso Pode colocar aí embaixo Nos comentários Tá bom Comenta aí Ó Ficou assim gente Eu mesma cortei E pintei E tonalizei E aí vocês gostaram? Dá um curtir aí Se inscreva no meu canal E até a próxima Tchau